Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu trago uma dica para vocês que querem ingressar na carreira artística. A dica que eu dou é para vocês estarem assistindo muitos filmes e buscar filmes que tirem vocês da zona de conforto. Para mim, um filme que me tirou muito da zona de conforto foi Dog View. E eu vou deixar rolando aqui algumas ceninhas do trailer. E eu assisti esse filme numa época que eu comecei a fazer improviso e comecei o teatro no SESI. A gente começou a estudar a questão de refugiados e essas coisas todas. E no improviso a gente começou a criar cenários imaginários dessas coisas. E no filme Dog View realmente retrata bastante coisas desse tipo. A história do filme Dog View é de uma mulher, a Grace, que procura refúgio numa vila que é no alto de uma montanha. E a partir dela chegar lá, a vida dos moradores, a vida dela própria, começa a se modificar. E o interessante desse filme é que não tem cenário, praticamente nenhum. Tem apenas marcações de lugar no chão. A porta não tem porta, então a porta é imaginária. E é interessante para a gente aprender a lidar com isso. A outra coisa importante é que em Dog View se preza muito a questão da atuação mesmo do ator. Então você vê muitas caras e bocas ali. É ótimo para trabalhar isso também. Os atores precisam de ter esse feeling de saber como se comportar quando não tem cenário. Por exemplo, se você faz uma mesa, você não pode passar por cima da mesa. Naquele espaço ali você tem que ter na sua mente que tem uma mesa. Então essa questão imaginária, mesmo sem cenário, é importantíssima de estar se trabalhando. É um exercício muito útil que a gente faz no improviso, que é de você criar um cenário. E depois você ir criando várias cenas dentro desse cenário. E a gente fez uma vez que foi assim. A gente fez um quarto. Então tinha a cama, tinha os quadros, tinha a parede, tinha tudo. Mas era tudo imaginário. Não tinha nada lá. E a partir de estímulo de música, de sons, qualquer coisa, a gente criava uma cena dentro daquele espaço. Você tinha que usar o cenário imaginário ali. É isso meninas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Vai lá no meu Instagram. Segue ele.